Olá pessoal, vamos cuidar do Pou novamente. Pessoal, o Pou já tá com energia, agora só tá faminto, querendo um pouco, um pouco vontade de brincar. É, o Pou tá muito faminto, hein. Vou dar um, vou comprar algumas, eu tenho uma poção, né, será suficiente. Antes de brincar, vou comprar esse aqui pro Pou, ficar magro, não, não vende, agora o primo vai ter que jogar o juizinho. Peraí, gente, isso não sabe. Todos os dias de manhã, todos os dias de manhã nós estamos aqui. Todos os dias de manhã. Ó, tá, já tá tocando o telefone, né. Alguém tá vendo o som, vamos ver o som, o som já. Deixa eu te ajudar, o som, 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 o som. Vamos ver comigo, a gente tava dormindo aqui, pessoal, sentindo que foi uma caminhada aqui na sala, E aí, gente, deixa eu te ajudar. também galera que é meu passarinho o passarinho mais bom do mundo isso gente tem como adicionar propaganda né já dei a propaganda se você para você para poder ganhar muito dinheiro que vai dar meu deus é muito dinheiro que vai que deu a propaganda agora a gente alguma coisa aqui ó peraí vou mostrar primeiro sabe onde aqui porque porque aí fica ótimo para o episódio oi tá vai pô não não passa o dequedinho e ele se é pra alcançar se é picado de passar dinheiro de oi 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 aí eu pati na pedra meu deus oi 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 esse aqui é o bem fácil oi 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 Errei Agora é esse aqui Não Pega a bola Não São osso velho Cai por osso Não De novo Bola Vai Eita Pera aí gente Quando a bola Gente quando Eu jogo a bola pro meu lado Aí ó O suganha Essa parte é muito difícil Gente Agora Vamos Nessa Sobe Não Será que é mais É um pouco difícil né Mas tenta Eu quero que o pão caia Não quero que o pão caia O pão vai cair Tá vendo gente Por isso que isso aqui É o pior do mundo Já fiz um erro Galera Galera Agora Filme Por isso que eu vou cair Não consigo cair Meu Deus Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ah, esqueci de ir para cocôzinho, né? Quem assistiu a Projeto Gemini pode experimentar novidades. O filme é o primeiro a ser gravado com uma nova tecnologia, o 3D+. Normalmente, cada segundo de um filme é composto... Agora, gente, a gente vai... Nessa daqui, que é bem favorita essa menina, quando ela faz de repopô. Espera aí, essa. Hum! Isso aqui é bem fácil. Tá ficando mais fácil. Essa aqui é boa, gente, que eu gosto. Porque, gente, quando já é fácil, aí fica mais fácil. Eita! Peguei! Meu Deus, vem lá, mas é muito bom para atravessar. Eita! 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 Olha que eu gosto. Eita! 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 Vem pra cá, mira. Isso, consegui. Vem pra cá. Meu Deus. Não é impossível que coloca mais poucos pra eu controlar. Gente, eu coloquei. Achei que era ainda o rosa. Só que eu acabei esquecendo que era o verde agora. Agora eu vi. Acabei esquecendo. Achei que é o rosa, gente. Mas era apenas o polvo verde. Cai. Eita. Peraí. Acabou o espaço. Tá gravando? Gente, agora... Agora a gente tá fazendo um episódio mil. Porque aí... Porque tava um... Leado. Bom, gente. Só mais uma. E já acabamos o vídeo. E tem uma operação de fiscalização de cargas perigosas na magia. Eu gosto mais desse terreno de verde. Porque eu tô correndo de quilômetros. Não. Tô pinando. Ou ele tá voando com a... E pulou. Que nem um canguro. Tá... Mas eu corri muito, gente. E é isso, pessoal. Foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Conte, comente e tchau.